A pena para Alexandre Augusto Pereira Tavares vai ser de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão em regime aberto e pagamento de 316 dias multa. O representante legal da Campeiro Produtos Alimentícios foi condenado pela Justiça Federal, mas ainda pode recorrer da decisão. Alexandre foi acusado em 2009 pelo Ministério Público de ter praticado crime de estelionato em empréstimos com o governo federal, no valor de aproximadamente 20 milhões de reais. Ele utilizava um programa criado para produtores agrícolas ou cooperativas que destinava garantia de preços mínimos na produção de grãos. O ex-representante da indústria de arroz tubaronense também foi acusado de suprimir emprego dos trabalhadores, lesar os sócios da empresa, fraudar instituições financeiras e créditos dos produtores.